Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Então, você está comigo novamente, a sua anfitriã, Simone Milasas. Não esquece que você também pode deixar a gente no YouTube, se você está só ouvindo. E hoje eu tenho uma facilitadora certificada de Access Consciousness, e o nome dela é... Júnelin, eu vou deixar você falar o seu sobrenome. Bem-vinda, obrigada. Obrigado. Mas, né, Smussi? É isso aí. Está ótimo. Dois nomes. É isso aí. É. É um nome bem comprido e... Meu Deus. É uma história muito incrível, eu acho. A gente chamou a Júnelin e falou... A gente pode fazer um podcast com você? Porque eu vejo tantas pessoas que reclamam das coisas, sabe? E sempre olham para o porquê eles não podem fazer algo, porque algo não está funcionando, e eles têm dúvida, etc. E todos esses tipos de coisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode dizer aos nossos ouvintes uma breve... Eu acho que uma descrição breve de onde você mora, onde você está, e o que você está fazendo? Sim. Então, na verdade, eu sou uma pessoa canadense que mora e trabalha no Líbano. Então, eu sou uma CF no país, estou aqui no Meio Oeste desde 2014, e eu acredito que eu fui a primeira CF da região em 2014, porque quando eu falei isso para o Gary Proden, na Veneza, eles estavam tipo... Ai, meu Deus. É a primeira vez, é a primeira pessoa. E isso foi bem empolgante para mim. E desde então, eu comecei a fazer muitas coisas no país. E mesmo no Meio Oeste, sabe, tipo, trazendo as barras, a primeira classe de barras na CIA, mesmo que tenham tantas coisas acontecendo nesse lugar, nessa parte do mundo, é como algo que, para mim... Por que parar de criar? Eu não sei se alguém sabe o que está acontecendo no Líbano nesses dias. Nós temos uma crise financeira, os bancos levaram o nosso dinheiro, a gente teve uma revolução em 2019, uma explosão de porto em 2020, e tipo, apesar de tudo isso, é fácil dizer, ok, agora, eu não posso, eu não posso fazer nada, mas eu tenho um ponto de vista diferente sobre isso. E obrigada às ferramentas de access para não parar de criar, na verdade, sobrecriar essa realidade, porque se eu comprasse essa realidade, eu não seria mais uma server. Eu não faria mais nada, sabe? É fácil comprar o drama e o trauma das pessoas e tantas coisas assim, mas eu só continuei, sabe? A gente pode sobrecriar essa realidade, a gente pode fazer algo sobre isso. Então, eu estava dando muitas sessões, apesar do que estava acontecendo no Líbano, ou o que ainda está acontecendo. Os preços, e cobrando alguma quantidade de dinheiro. Então, para mim, foi como... Por que? Por que essa realidade? Por que comprar o que é que as pessoas estejam vivendo? Nós podemos fazer algo melhor, nós podemos fazer algo mais grandioso. e apesar de tudo isso que é o que as pessoas... O que é que elas digam? Os preços sendo um problema, uma questão... Nós temos tantas coisas acontecendo no Líbano, crise de eletricidade, de gás, de combustível, enfim. Mas eu continuo criando classes, não importa o quê, porque por que eu deixaria todas essas coisas me pararem? Então, é isso que eu estou fazendo. Sim, e é por isso que, na verdade, eu te convidei para vir para cá, porque eu falei, uau! Tipo, mesmo com tudo que está acontecendo no Líbano, você ainda está criando, independente do que ocorra. E eu sou tão grato por isso. E eu queria conversar com você sobre isso, etc. Então, o que você está fazendo no Líbano? Por que você se mudou para Beirute, no Líbano? Bom, meu marido é libanês. É um bom começo, ok? Então, você é canadense, ele é libanês. Então, mas antes disso, na verdade, eu saí do Canadá há muito tempo atrás. Eu era uma professora de inglês que morava no Japão. Eu vivia em Oman. E daí eu comecei... Foi assim que eu conheci meu marido. Ele é libanês. E daí ele me convidou para me mudar para cá. Foi assim que tudo começou. E daí eu escolhi viver aqui. E não voltar para o Canadá ou nada assim. É, na verdade, um ótimo país. Apesar do que quer que esteja ocorrendo. É um país muito lindo. Tem uma ótima energia. Eu realmente convido todo mundo a vir visitar. É tão lindo. Sabe, tipo, eu me tornei uma embaixadora do Líbano. Eu quero que as pessoas venham para cá. É um lindo país. É bem pequenininho entre Israel e a Síria. E é cheio de natureza linda e incrível. E, tipo, os fenícios começaram a civilização aqui no Líbano. E nós temos as ruínas romanas mais frequentes fora da Roma aqui. Então, vocês são muito bem-vindos para vir para cá e visitar. Uau! Eu não sabia disso. Sim. Nós temos muitos libaneses aqui na Austrália, na verdade. Sim, em todos os lugares. A Juna Liv diz. É, sim, é verdade. Estou em todos os lugares. É como os filipinos. Sim, é isso mesmo. Isso é verdade. Então, me conta sobre... Eu gostaria de te perguntar quais são as ferramentas que você usou para continuar criando, não importa o que esteja ocorrendo ao seu redor. Teve algo ali que apareceu quando você falou que o governo levou o dinheiro, levou o dinheiro. O que aconteceu aí? E como vocês lidaram com isso? Ah, sim. Esse foi o começo da revolução em 2019, logo antes do lockdown. Então, em quarentena, a crise financeira aqui chegou, a gente teve uma hiperinflação e o Líbano estava bem falido como um país. Então, o que fazer? Eles pegaram os nossos dinheiros do banco. A gente não conseguia acessar. Imagine só. E mesmo, tipo, a moeda aqui caiu muito de valor, tipo, em 90%, ela é realmente triste. E daí, é claro, aconteceu o lockdown, o Covid, aconteceu por dois anos. E teve uma grande explosão, que foi a fonte de... Sabe? Não sei. Explodiu um porto que trazia muitos negócios para o país também. E foi como o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, tipo, destruiu. E mesmo que essas coisas tenham acontecido, eu sempre tive esperança de viver aqui e de mudar isso. E o que se requer para mudar isso? Não é tipo, ah, vamos sair do país. Vamos nos mudar para o Canadá ou voltar. E a pergunta que eu sempre faço é o que se requer para sobrecriar essa realidade. E se a gente não tivesse que comprar o ponto de vista de todo mundo? E, na verdade, a gente sempre faz, sabe? O 5, 9, 11, 14, 19, 20. Sabe? Para fraturar a realidade tech, isso funcionou muito, porque nós tínhamos muita crise no país. Durante o lockdown, a quarentena também. E acredite ou não o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Todo dia, não importa o que ocorra, já está em mim. Não importa o que está acontecendo lá, eu não estou lá. Eu posso lidar com isso com facilidade, eu posso lidar com isso com alegria, eu posso escolher, na verdade, entrar nessa realidade, E eu não vou comiserar com todas as pessoas, ou mesmo, tipo, o que quer que esteja acontecendo. Enfim, eu sou uma contribuição. Então, e também é isso, que eu sempre fui como uma pessoa. Eu vivi em muitos países antes, como professora, como uma educadora global, como uma humanitária. Então, para mim, é quase como inato ser uma contribuição. O que eu posso contribuir para as pessoas? Sabe? Então, isso é algo que eu... Nunca é sobre o dinheiro, porque o dinheiro segue alegria, né? Então, é. E eu diria, também sobre a terra, como você falou, de Coninho do Libano é, tipo, que presente que tudo isso está acontecendo ao seu redor. e eu sei que muitas pessoas fugiriam de algo, normalmente, sabe? Tipo, correriam um milhão de quilômetros de distância. Tipo, mas na verdade, você é sortuda, porque você tem a possibilidade de poder viver em outro lugar com facilidade, considerando que você é canadense, etc. Mas, você escolheu ficar aí. Então, eu amo que você... Eu vou... Eu acho que você é uma guardiã da terra também, acordando as pessoas para isso. Se a gente pudesse ser mais isso no planeta, todos nós, se a gente pudesse ser mais isso no planeta, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que aconteça ao nosso redor. Tipo, ai meu Deus, tem tantas coisas no momento com... É por isso que eu estava interessado com a questão dos bancos tirarem o dinheiro, porque eu acho que os Estados Unidos soltaram o FedNow há alguns dias, e a gente está indo ao redor de um mundo sem dinheiro em cash. E tipo, isso é poder te rastrear, saber onde você está, e todo esse tipo de coisa. E todas as vezes que eu olho para aquilo, e eu... Tipo, eu olho muito no Twitter, e aí é onde eu percebo, recebo muitas das notícias, porque eu acho que é tão... Uma coisa tão diversificada, em vez de eu só ver canais de notícias, como a CNN e a BBC. É tipo, quando você pega o pedacinho do que é leve para você e não compra todas as mentes. Tipo, eu não vou confiar em mais ninguém, eu não confio em mais nada. É tipo, olhar para o que, na verdade, é real, é a minha. E o que eu vou escolher? Que futuro eu estou consciente de, e que ação eu posso tomar hoje para criar um futuro diferente? Então, eu amo que você ainda esteja aí, e tipo, facilitando classes, e batendo as pessoas no ombro, e tipo, acordando elas e dizendo, ei, tem uma possibilidade diferente aqui. Como você disse, mesmo o mantra de Axis, tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tipo, você diz isso dez dias de manhã, dez dias... Dez vezes de manhã, dez vezes à noite. Se você é um pouquinho toque igual eu, você fala de novo, de novo, de novo o dia inteiro. Saca? Tipo, enquanto eu recebo uma massagem, eu fico fazendo mantra o tempo todo. É sempre como a Juneline disse, é sobre a habilidade que você tem de sobrecriar essa realidade. Não é sobre conta essa realidade, não é sobre destruir essa realidade, é sobre trabalhar com ela, mas transpassá-la e sobrecriá-la. Todos nós temos a habilidade de criar. E se você se sobrecriasse hoje com as suas escolhas? E é tipo, eu vou perguntar para você, Juneline, o que sobrecriar parece ser para você? O que sobrecria é, na verdade, não comprar o trauma e o drama do que quer que esteja ocorrendo. É tipo, eu estou escolhendo algo mais grandioso. O que quer que esse mais grandioso signifique para mim e pareça, e se sinta, e cheira. Tipo, o que mais é possível aqui? Essa é uma outra pergunta. Tipo, nós temos lindas ferramentas básicas de AXIS, como dizemos, que a gente pode usar para mudar a minha percepção de vida todos os dias. O que mais é possível que eu não pensei? O que mais é possível que a gente pode criar aqui? E eu sou tão abençoada, na verdade, que o meu marido também está na mesma onda energética que eu. Mesmo ele sendo libanês, ele está tipo, vamos sair do Líbano. Ou, sabe, a minha cunhada, você a conhece, ela, e todos nós temos essa energia, e a gente, na verdade, a gente sempre divide a energia das ferramentas de AXIS, a gente vive essa energia. Então, é muito óbvio que a gente não funciona a partir do que está acontecendo, mas está todo mundo falando sobre a situação, tipo, do cabeleireiro, no posto de gasolina, no restaurante, está todo mundo falando sobre o dinheiro, e eu estou tipo, ah, ok, a gente só, sabe, a gente pode começar alguma outra coisa, mas a gente pode criar algo diferente aqui, sabe, e é realmente engraçado, porque é só fazer esses tipos de perguntas, tipo, a gente pode fazer algo diferente, a gente pode criar algo diferente, que mudaria, criar um futuro diferente para nós, um futuro diferente para os seus filhos, para o país, ou para o mundo, o que nós podemos criar aqui, e criação é só esse, a criação de um ponto de vista diferente, é criação, é uma maneira de ser na vida, a gente não pode mudar isso, a gente tem escolha, né, tipo, é o que eu falo para as pessoas, você sabe que você pode escolher algo diferente, não isso, não aquilo, outra coisa, eu sempre, mesmo antes de Axis, eu sempre vivi a minha vida assim, como você encontra o Axis? Onde você descobriu o Axis? Ah, isso é bem interessante, na verdade, então, eu fui uma professora, eu fui uma coach de vida, uma instrutora de tentar healing a certo ponto, que é uma outra modalidade, e um dos CFs, agora, não sei se ela ainda é CF, mas ela fala sobre 32 pontos na cabeça, em uma, um dos nossos grupos de coaching, eu falei, hum, falei, 32 pontos na cabeça, foi tudo que eu ouvi, eu queria aprender os 32 pontos na cabeça, e não tinha ninguém que fazia isso no Líbano em 2012, quando eu me mudei para cá, e daí eu estava procurando para cima e para baixo, e eu encontrei uma pessoa na França, e você foi para a França, para fazer uma classe? Sim, 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 porque eu estava interessada, eu estava tipo, o que que está rolando? E na verdade, antes disso, eu recebi uma sessão, eu recebi uma sessão do Canadá, e eu queria saber o que que esses 32 pontos eram, onde tipo, alguém veio na minha casa, e correu minhas barras, e eu adormeci, e eu falei, é isso, tipo, eu falei, ai, eu dormia, então eu vou mudar, eu vou receber a mudança que eu te paguei, e ela disse, sim, e só vejo o que acontece, e ela estava tipo, ok, eu não pensei nada sobre isso, eu falei, ok, recebi uma sessão, voltei para o Líbano, mas algo começou a mudar, a minha energia começou a mudar, e o meu marido foi o primeiro que notou, ele falou, você está diferente, você está acordando mais, você está se tornando mais confiante, tem algo sobre você, algo se abriu, e também eu estava começando a tomar algumas classes do Gary, tipo, umas chamadas mais antigas, e eu estava aprendendo todas as ferramentas, e como uma coach, eu realmente gostava das ferramentas que a gente tinha em Access, as perguntas, elas são lindas, as perguntas, especialmente, como nós fazemos perguntas em Access, é a energia disso, realmente transformava a minha vida, então eu comecei a fazer isso, e eu fiquei curioso, ok, eu vou começar a fazer essas barras de Access, então eu fui para a França, encontrei a doutora Gacy lá, e o meu marido foi também, porque ele estava muito curioso, sobre a mudança que ele viu em mim, e foi comigo, aprendeu as barras, e a doutora Gacy disse, você gostaria de ser uma facilitadora para o Líbano? Ninguém está fazendo isso lá, vocês gostariam de ser os facilitadores de barras no Líbano? Isso foi em 2013, e a gente falou, tipo, ok, a gente não pensou muito, sem ter um ponto de vista, a gente falou, ok, daí ela mandou a gente para Paris, para fazer classe com outros facilitadores franceses, e o meu marido também fala francês, porque no Líbano eles falam árabe e francês, e daí a gente fez as três classes, e veio ao facilitador de barras, e a gente voltou para o Líbano, e a gente não fez nada com isso por seis meses, a gente falou, tipo, meu Deus, acho que eu tinha um ponto de vista, eu queria fazer tudo perfeito, eu não sei onde pôr minha mão, eu não sei como fazer isso, eu não vou fazer, e daí uma das, eu comecei a falar sobre isso no Facebook, eu aprendi essa coisa chamada barras de access, e um dos meus clientes disse, você quer ensinar isso? O que você aprendeu? Você quer ensinar? E esse convite daquele cliente, de outro cliente, foi quando eu comecei, eu e meu marido, demos a primeira classe de barras do Líbano, em 2013, e o resto é história, isso é tão incrível, muito obrigado, eu amo essa história, e eu só queria mencionar, mas pode falar, o que você ia fazer, Ginele? Não, eu só disse aqui, eu não parei desde então, ah, você não parou, que bom, eu tô feliz que você não tenha parado, porque, porque toda essa área expandiu tanto com access também, eu sei, então se você tá escutando isso, você não sabe o que são as barras, as barras de access, consciousness, são 32 pontos diferentes na cabeça, você só toca eles, bem de levinho, e a maneira que eu posso descrever é, é tipo, pegar um computador e apertar o delete, em todos os pensamentos, sentimentos, emoções, de todas as diferentes áreas da sua vida, tipo corpo, sexualidade, controle, dinheiro, consciência, esperanças e sonhos, cura, alegria, envelhecimento, tem um botão de barras diferentes que você toca, e você só deita e recebe, o que é interessante, porque, com muita frequência, quando eu recebia barras, tipo, eu dormia, tipo, eu desmaiava, eu chamava, tipo, sono das barras, porque você ouvia as coisas, mas, tipo, você só tá, tipo, apagado, e eu amo, eu realmente amo, e, acho que o Gary falou uma vez, sabe, que a melhor coisa que pode acontecer com as barras, é a sua vida inteira mudar, e a pior coisa que pode acontecer, é você sentir que recebeu uma ótima massagem, e eu também, eu não tava muito interessada nas barras do começo de comércio, eu tava bem interessada nos processos, mas, eu acordei, eu fui, no espaço desse cara, ele recebeu uma mini sessão de barras, e uma intro de axis, eu acordei no outro dia, e não tinha nenhuma ideia do que de axis tinha acontecido, então, tipo, que de axis, eu nem sei o que que tinha acontecido, não tinha nada que eu podia logicizar sobre isso, mas, lembra que eu me acordei de manhã, eu sentei na cama, e eu falei, uau, ok, tem algo diferente, porque normalmente eu teria acordado, eu tava muito tipo, ok, vamos lá, acorda, vai pra academia, eu tinha essa agenda, que eu tinha que seguir, e se eu não seguisse a agenda, eu me julgaria, como se eu tivesse errado, e eu notei que eu acordei, eu ainda tava na cama, eu tava tipo, 30 minutos mais tarde do que eu acordei normalmente, e eu tava lá tipo, uau, o que que acabou de acontecer? Eu conseguia perceber, que tudo que eu tava segurando, como travado, começando a desenredar, é a melhor maneira que eu consigo descrever isso, eu comecei só a viver a minha vida, como se tudo tivesse se desenrolando, e agora eu entendo, que eu tava tendo mais de mim, eu tava me tornando mais de mim, o que eu percebo, a maneira que você descreveu, que é o que seu marido notou também, é você se tornando mais de você, e pra mim, é isso que as barras, barras, tipo, eu não sei nem o que que eu faria, sem as barras agora, eu recebo as minhas barras, muitas vezes por semana, se eu puder, por muitas horas também, é tipo, uma das minhas coisas preferidas, então, agora, essa região tá enorme, durante o Covid, a gente aumentou, tantos nossos números no meio oeste, a gente fez tantas classes online, a gente continua fazendo classes online ainda, e ainda assim, nós temos muitas classes ao vivo, que eu também amo ver os corpos, e ter os corpos na sala também, mas tipo, o meio oeste definitivamente, teve um aumento desde esse período, foi um dos presentes, eu diria, eu chamo dos presentes do Covid, porque teve tantas coisas que apareceram, que talvez não tivessem aparecido, se isso não estivesse rolando, então, é, eu só queria adicionar mais uma coisa também, com as perguntas que a Juneline tá falando, se você esteve escutando nosso podcast, você sabe do que eu tô falando, mas nós temos, o enunciado do corredor de Access Consciousness, você pode descobrir mais sobre isso, no clearingstatement.com, eu também vou deixar os links aqui embaixo também, então não se esqueça de se inscrever no canal, e a descrição, que eu mesmo e o doutor Den Rier, a gente fala sobre como usar, o enunciado do corredor de Access Consciousness, muitas vezes, quando você faz perguntas, como a Juneline tá falando, tipo, o que eu posso ser diferente hoje? Mesmo só fazendo essa pergunta, como você disse, tipo, o que eu posso ser diferente hoje? você pode colocar o enunciado do corredor de Access, afinal, tipo, tudo que isso é, tudo que não me permita ser, tudo que eu posso ser hoje, destrui, descriu isso, certo, errado, bem, mal, pode, poque, todas as novas, cortes, garotas, covas e lens, e é tipo, é uma super mágica, Juneline, quais são algumas das suas perguntas favoritas, que você gosta de fazer? Quem sou eu hoje? Que grandes e gloriosas aventuras eu posso ter hoje? Tá no meu iPhone? Tá na minha parede? Eu amei. Essa pergunta, eu amo tanto, e na verdade, uma das primeiras perguntas que eu aprendi, em Access, eu acho que foi através do Voz Certa pra Você, quem sou eu hoje? Que grandes e gloriosas aventuras? Ou, como eu posso ser mais grandioso hoje, do que eu fui ontem? Essas duas perguntas, porque me traz para o presente, e me traz a energia de ser um novo hoje, não quem eu era ontem, ou há dez anos atrás, ou dez segundos, antes de agora, é tipo, é, como eu posso funcionar hoje? E essas são duas das minhas favoritas, que eu sempre faço, e as pessoas, que eu sempre ensino para as pessoas, para os meus clientes, para os meus alunos, como eu posso ser mais grandioso hoje, do que eu fui ontem? E que grandes e gloriosas aventuras eu posso ter hoje, todos os dias, como você disse, e eu ouvi de você, e se a vida fosse a aventura de viver, não é? Todo dia pode ser uma aventura, então quem sou eu hoje, que grandiosas e gloriosas aventuras eu posso ter, eu amo isso, e outras as ferramentas, fica tradicionado aí, porque você mencionou, ali, que são os dez segundos, escolher em incrementos de dez segundos, se você está ouvindo, se você já me ouve, você sabe, você fala, ah, é uma daquelas ferramentas, que você sempre se lembra, porque eu sou muito boa em, acordar, e tipo, eu tenho um montão de coisas, tipo, enquanto eu faço café, eu fico, ok, então, isso, 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 você já falou, você pode parar, incrementos de dez segundos, ok, o que você gostaria de escolher agora? Ao invés de tentar planejar, meu dia, tipo, é claro, eu tenho classes e podcasts e coisas assim, mas ao invés de tentar planejar tudo, pra mim, me instila esse relaxamento no meu mundo, é tipo, ok, eu posso fazer todas as coisas, ou nenhuma dessas coisas, e é só esse relaxamento, tipo, hoje, depois de eu terminar uma classe essa manhã, eu achei que eu ia pra academia, e daí no final eu não fui, eu acabei cozinhando, e eu cozinhei um montão de coisas na cozinha, porque pra mim foi tão relaxante, e daí eu fui dar uma caminhada, ao invés de ir pra academia, e daí, esses incrementos de dez segundos, porque muitas vezes você tenta decifrar o seu dia, e você não escuta os sussurros da consciência, os sussurros do universo, que estão tipo, ei, vai pra praia, dar uma danada, porque você decidiu que você tem que fazer x, y e z, então, tipo, funcionar em incrementos de dez segundos também, é uma das minhas ferramentas preferidas, então, Junaline, onde as pessoas podem, sim, onde as pessoas podem te encontrar, você tem um site, um site de access cost, um Instagram, etc, sim, eu tenho, é www.junaline.com, é fácil, sim, é tipo, é só um nome, tipo Madonna, Beyonce, é fácil, eu gosto de facilidade, eu gostei disso, diz assim, Junaline, Junaline, e é facilidade, sim, é facilidade pra todo mundo, e também eu tô no site de access consciousness também, com Junaline Banies, Moussi, é maior, eu também tô no Instagram, é, 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 Life Inspiring Junaline, sim, a gente tem, e no Líbano, a gente tava divulgando as classes de access a certo ponto, e, e como chama esse centro de divulgação? Life Inspired, é, inspirador de vidas, ou inspiração de vidas, bom, um dia talvez eu vá ao Líbano, e, eu nunca tive, sim, você será bem-vinda, você será muito bem-vinda, obrigado, e, eu realmente só quero te agradecer, por tudo que você tá sendo no mundo, Junaline, é por isso que eu queria te convidar aqui, porque como eu disse no início, tantas pessoas, sabe, reclamam, sobre algo, e tornam umas coisas relevantes, que não tem que ser relevantes, e, o que quer que esteja rolando na sua vida, se você estiver ouvindo, a isso, e se você pudesse, dar uma olhada, porque você está tentando tornar relevante, eu só pergunte, se eu não estivesse tornando isso relevante, o que mais eu escolheria, o que mais está disponível para mim, porque você sempre pode sobrecriar, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre pode sobrecriar, você pode escolher alegria, você pode escolher felicidade, você pode escolher algo diferente hoje, mas é a sua escolha, é a sua escolha, você tem que escolher isso, Junaline, tem mais qualquer coisa que você gostaria de deixar, falar para os nossos ouvintes hoje? bom, apenas, o que quer que a gente tenha falado aqui, na verdade, eu espero que tenha sido uma contribuição para todos vocês, todas as perguntas, a energia, que a gente trocou aqui, e só, o título disso é, não pare de criar, por favor, não pare de criar, a vida é sobre criação, e você é um criador de magnitude, você pode criar e escolher, sempre criar o que quer que seja, para a sua vida, esse é o meu convite, muito obrigada, obrigada, muito, muito, muito obrigado, obrigado por estar aqui, e obrigado pessoal por ouvirem, não se esqueçam que nós temos nosso próprio Instagram agora também, que é o Choice Change in Action, então vai seguir a gente lá, você pode mandar uma DM para a gente, e falar quais outros assuntos você gostaria que a gente falasse, no podcast de escolha e mudança e ação, então não esqueça de se inscrever, e ativar as notificações do YouTube, todo esse tipo de coisa, obrigado por estar aqui, por ouvir, e vir brincar com a gente, muito obrigado novamente, e tenha um dia maravilhoso no Beirute, no Líbano hoje, obrigado Simone, obrigado Simone, muito obrigado.